Olá gente, tá começando mais o Big Brother Brasil e hoje estamos aqui na abertura do Big Brother, a casa mais amada do Brasil. Hoje estamos aqui com umas participantes, né, porque são meninas e o meu nome é Bruna, vocês não sabem. Vai ter umas meninas aí que vão competir a prova do líder, desculpa gente, a prova do líder, várias coisas, quem vai entrar no paredão, você já sabe, né, como é todas essas provas, pra ver quem vai ganhar, pra ganhar um milhão de reais, e com um milhão de reais você fica rico, um milhão e meio, né, aliás. Então vamos lá, vamos ver como é que tá aí a casa, a chegada das meninas. Bils, eu não acredito que eu tô aqui. Meu nome é Gabi, tenho 19 anos, e estou aqui pra me ser. Quero dizer pras pessoas que eu sou uma menina muito doce, gosto de todo mundo, não gosto de fazer barraco, só pra quem gosta de fazer barraco comigo, mas eu não ligo. E eu tô muito feliz por estar aqui, por estar aqui nessa casa, maravilhosa, é o meu sonho. Então, tchau. Oi, meu nome é Rafa, tenho 22 anos, e eu, assim, sou modelo, né, Eu gosto muito de dar amizade das pessoas, eu quero fazer amizade aqui na casa, mas quem quer encrencar barraco comigo, eu também creio. Não sei dessas pessoas que fiquem, é, criando barraco, fazendo barraco, não, eu tô subindo na paz. E é isso, eu não sei, eu tô aqui. Oi, meu nome é Alana, tenho 18 anos, Sou doutora, Sou doutora, E... Pum, gosto muito das pessoas, né. Tô do lado de quem merece. Oi, sou a Mariana Castel. Eu gosto muito da rafa. Eu vim aqui pra vencer essa prova, se não for pra vencer, eu nem fico. Eu gosto de estar do lado, quem fica do meu lado, né. Quem engorreu. É isso. Bem-vindo à Casa Big Brother. Essas foram as participantes da casa. Então, tchau, tchau, tchau e até a próxima. Fiquem, fiquem aí com o primeiro, primeiro capítulo do Big Brother Brasil. Nossa, eu meia esse banheiro. Oi, meninas. Oi. Oi, como é seu nome? Meu nome é Rafa. Sou modelo. Rafa. Modelo. Meu nome é Mariana. Muito próximo. Ah, o barulho no banheiro aqui. Quer dizer, a minha cozinha. É uma garanta seca. Você tem aquela menina, muito bonita. Eu gosto dela, pelo jeito ela é da minha... da minha classinha. Eu vou ir lá falar com ela. Você não pode ficar assim com a menina. O modelo aqui na casa. Mais bonita do que eu. Aí, é melhor beber uma água. Ficou bem melhor. Aliás, com esses copos rústicos. Que eu nem imagino a câmera lá na casa da minha avó. Ninguém pode saber que eu morava na fazenda. Olá, como é seu nome? Meu nome é Alana, eu te pergunto. Oi, o meu nome é Mariana. O que é? Você foi com a menina que ela fez um... ali? Com as rapas ou o que eu fiz? Não, não foi não. Tristamente com aquela rapa. Vamos começar ali. No quarto de aula. Nossa amiga. Você... Trabalhou com o projeto. Alana. Sim. Mariana. Sim, doutor. Não te pergunto. E você? Tem alguma profissão? Vamos ver se tem alguma outra pessoa. Olha lá. Porque Deus me manda o que eu quero até. Ai, meus filhos do... Mostra a menina minha ainda. Não me curtei ela. Olá. Oi, qual é o seu nome? Oi, meu nome é Gabi, muito prazer. E o seu? Meu nome é Rafa. Rafaela. Mas pode me chamar de... Então, gente... Então... Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Big Brother Brasil. E até a próxima. Até a parte 2 do Big Brother Brasil. A parte 2 vocês veem como é que ela dá. Olha eles lá. Tô vendo aqui na câmera. Que estão se divertindo. Principalmente a Gabi, a Rafa. Fã muito. A Gabi, a Alana e a Mário. São e a galera dos bichos. Tchau. Tchau. Tchau.